Ó, você quer ganhar uma moto? Marva 0km? Então participe agora da promoção do League Band, é 99515500, aperte 1, depois aperte o 3, comece a pontuar no Queens, tá? É o nosso jogo aqui, do League Band, meu amigo, 99515500, opção 1, depois aperta o 3, 99515500, não vou te vender uma moto não, vou te dar, vou te dar uma moto, tá? Tá? 99515500, ligue agora, agora, vou te dar uma moto, não vou te vender, não vou te emprestar, vou te dar uma moto, tá bom?